PING PONG Tchumalalalala Subscribe! Hahaha! Ah! Eu dormi bem! Oi, amigos! Ontem foi dia das bruxas. Então eu saí pra pegar doces com a minha família. Olha! Peguei vários doces coloridos e chocolates. Hihi! Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje. Minha nossa! Ah! Vocês me assustaram! O dia das bruxas foi ontem. Por favor, parem agora. Mamãe! Papai! O que estão fazendo? Ah! Foge! Foge! Amigos, eu acho que minha família virou zumbi de verdade. Preciso pedir ajuda. PING PONG Por favor, ajuda! Minha família virou zumbi! Bebê tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar. Eu tenho quatro comprimidos. Vou enviá-los para você. Irei mandar assim que eu conseguir. Tome cuidado. Tá bom. Obrigado, PING PONG É o remédio que o PING PONG mandou. Eu preciso dar isso pra minha família pra que eles possam voltar ao normal. Amigos, podem me ajudar? Ah! Mamãe! Ah! Eu tô com muito medo. O lugar favorito da mamãe é o quarto. Então, vou procurá-la por aqui. Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Ah! Uma cauda rosa! É a mamãe? Não me toque! Ah! Até a sereia virou um zumbi. Vamos procurar pela mamãe de novo. Ah! Eu vejo uma cauda rosa aqui também. Mamãe? Ah! Mamãe! Por favor, saia dessa! Aqui, toma um remédio. Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi. Você só voltou ao normal graças a esse remédio. Ai! Obrigada, Brooklyn. Vamos resgatar os outros membros da nossa família. Hum... Brooklyn, vou dar uma olhada no banheiro. Se você achar os outros membros da família, me chama, tá bom? Tá bom, mamãe. Agora, onde o papai pode estar? Papai? Amigos! Acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar. Vamos procurá-lo juntos. Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Papai, você está aqui? Fome! 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 Como é isso? Nossa, isso me assustou. Mas onde está o papai? Ah, eu achei ele! Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn! Para trás! Brooklyn, jogue o remédio! Querido, consegue me ouvir? Ah, eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. O Brooklyn nos salvou com um remédio. Minha nossa! Muito obrigado, Brooklyn. É graças ao remédio que o Pinkfong me deu. Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar. Ah, acho que alguém está indo lá fora. Acho que é a vovó e o vovô tubarão. Rápido, vamos segui-los. Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah, vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras. Amigos, por favor, nos ajudem. Nos avisem se virem a vovó tubarão. Você já viu a vovó tubarão? De cauda laranja. Você já viu a vovó tubarão? De cauda laranja. Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui. Então, e quanto aqui? Aqui não. Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio. Ai, minha cabeça. Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. E o Brooklyn nos salvou. Ai, nossa. Obrigada, Brooklyn. Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovó. Nós vamos ver. Por favor, fique aqui. Não? Eu vou achar o vovó tubarão. Brooklyn, venha comigo. Ok, vovó. Brooklyn, vamos achar o vovó tubarão e fazer ele voltar ao normal. Ok, vamos procurar por ele. Você já viu o vovó tubarão? De cauda verde. Você já viu o vovó tubarão? De cauda verde. Vovó, você está aqui? Hum, como ousa bater na minha porta? Hum, este velho Capitão Gancho Mal continua malvado como sempre. Ah, eu acho que é o vovó. Hum, onde? Por aqui? Ah! Vovó, por favor, saia dessa. Brooklyn, jogue o remédio. Ok. Essa não. Eu joguei muito longe. Brooklyn! Mamãe, papai, o que eu faço? Eu perdi o remédio. Ah, essa não. Acho que devemos acalmar o vovó tubarão primeiro. Sai dessa, vovó. Somos nós, a família tubarão. Essa não. O meu vovô. O que eu faço? Ah, é? Isso mesmo. Vovó tubarão, por favor, tome isso. Vovó! Vovó? Por que você não nos reconheceu? Me desculpem. Todos estão bem? Sim, estamos todos bem. A propósito, o Pinkfong achou bastante remédio. Sim, rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar. Muito obrigada, Pinkfong. Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim, isso parece ótimo. Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no três. Um, dois, três. Todo mundo voltou ao normal. Estão feliz que todos estão de volta seguros. Todos vocês passaram por muita coisa. Vamos para casa descansar e comer algo delicioso. Isso parece ótimo. Amigos, vocês se esforçaram muito hoje. Vamos entrar e descansar um pouco. Oi, amigos. Hoje é dia das bruxas. Viramos tubarões zumbis assustadores. Medonho, né? Achei vocês. Estou fazendo sopa de dia das bruxas. E preciso de barbatanas de tubarão. Desculpa, mas vou precisar das suas. O quê? Não! Não preciso das barbatanas do pequenino. Já posso voltar para o meu castelo. Mamãe, papai, vovô, vovô, vovô. Já chega. Vou até o castelo da bruxa para resgatar a minha família. Amigos, podem me ajudar? Então, vamos para o castelo da bruxa. Seu pestinha. Se continuar me incomodando, também vou te pegar. Não tem escolha se não usar uma magia especial. Onde eu estou? Amigos, prestem atenção. O esqueleto! Quer passar por aqui? Eu deixo você atravessar a ponte se virar um esqueleto que nem a gente. Mas vai ser muito difícil. Amigos, temos que nos transformar em um ônibus esqueleto para atravessar a ponte. Qual desses é um esqueleto? Vamos adivinhar juntos. Uma cara redonda e dentes quadrados. Isso é um esqueleto? Esse é um ônibus coelho. Os esqueletos estão tentando nos pegar. Rápido, temos que nos transformar em um ônibus esqueleto. Já sei! O esqueleto dos ossos que chacoalham. Esse daqui. O ônibus esqueleto faz creque, faz creque, o ônibus faz creque. No dia das bruxas. Não acredito que eles passaram pelo penhasco dos esqueletos Você não vai me pegar dessa vez Que? Isso é lava? É tão quente que derrete rochas Mas, não consigo ir em frente por causa da lava quente Amigos, o que eu faço? Olá, amigos fofinhos Se conseguirem ficar parecidos comigo, vão poder passar voando pela lava Amigos, se nos transformarmos em ônibus vampiro, vamos poder voar Vai dar pra passar pela lava sem perigo Ah, está piscando! Essa deve ser a resposta Ah! Ah, não! Nós viramos um ônibus-aranha! Tem oito pernas! Acho que a lava quente vai queimar essas pernas Vamos transformar de novo Eu achei! Vamos virar um vampiro e voar! O ônibus-vanpiro bate as asas Bate as asas O ônibus bate as asas No dia das bruxas Quê? Eles atravessaram a lava quente? E que tal essa bomba? Doces ou travessuras? Queremos doces! Ah! Zumbis! Se os zumbis me pegarem, não vou conseguir chegar no castelo! Já sei! Se nos transformarmos em zumbis, eles não vão nos atacar Porque zumbis não mordem uns aos outros Amigos, vamos nos transformar em um ônibus-zumbi e sair daqui Os zumbis estão nos atacando por trás Ah! Será que é esse? Ah! 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 É um ônibus-dinossauro assustador! Dinossauros também dão medo, mas não dá pra enganar os zumbis Vamos procurar o ônibus-zumbi mais uma vez Ah! Achei! Um zumbi medonho! O ônibus-zumbi é medonho, é medonho O ônibus é medonho no dia das bruxas Finalmente chegamos no castelo da bruxa! Cadê a mamãe e o papai? Mamãe! Papai! Achei! Shhh! Cuidado, bebê tubarão! Se fizer muito barulho, vai acabar se metendo em crenca Que tal se transformar em fantasma como eu e passar de fininho pela bruxa? Sua família está presa na sala no final desse corredor Ah! Sério? Ouviram isso, amigos? Vamos nos transformar em ônibus fantasma e passar de fininho Minha família está presa no final desse corredor, né? Vamos nos transformar em ônibus fantasma e passar de fininho É redondo que nem os fantasmas que nós vimos Ei, esse? Que barulheira é essa? Quem está aí? Rápido! Vamos nos transformar em outro ônibus! Ah! São só fantasmas! O ônibus fantasma voa quietinho 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 O ônibus fantasma voa quietinho No dia das bruxas Bebê, tubarão? Papai, vovó, vou resgatar vocês! Amigos, graças a vocês minha família está segura! Muito obrigado! Muito obrigado! Oi, amigos! Se estiverem doentes, vamos deixá-los fortes de novo! Esse é o hospital do bebê tubarão! Doutor, por favor, nos ajude! São monstros do dia das bruxas! Eles dão medo, mas temos que ter coragem para cuidar deles! Primeiro paciente vampiro, pode entrar! Onde é que dói o que te traz aqui? Algo duro quebrou meu dente Parece que suas presas quebraram Não dá pra mastigar, dói demais Por favor, me ajude para eu poder beber sangue! Sangue? Eu vou cuidar de você já! Vou tirar um raio-x para ver se suas presas estão quebradas Lá vou eu! Oh, não! Suas presas estão totalmente quebradas! É perigoso deixar elas assim! Amigos, vamos arrancar as presas quebradas! Ai! Ai! Prontinho! Agora vou colocar presas novas! Sou um vampiro assustador! Então elas precisam ser bem pontudas! Ah! Uau! Suas presas novas ficaram ótimas! Vampiro duro 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 Você tem duro 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 Pesas novas duro 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 Já acabou! Doutor? Enfermeiro? Aceitam tomar uma xícara de sangue quente comigo? Não! Não precisa! Onde é que dói? O que te traz aqui? Eu acabei dançando demais! Que estranho! Crec, crec! Seus ossos estão fraquinhos! Mas quero dançar! Me ajude! Não! É uma emergência! Vamos para a sala de tratamento! Agora, um por um, vamos colocar esses ossos de volta no lugar! Esse aqui parece uma gaiola! Isso mesmo! É a costela! Esse redondo parece o osso do quadril! Legal! Eba! A cabeça também! Ótimo trabalho! Vamos deixar o outro pé igual! Está fazendo isso direito, doutor? Ai! Você me assustou! Esse não é o pé, é a mão! Eu me enganei! A mão fica na ponta do braço! Se eu colocar isso no pé... Prontinho! Crec, crec! Agora os ossos se mexem! Esqueleto, doutor, 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 você está, doutor, doutor, bem forte, doutor, doutor, já acabou! Uau! Agora você pode se divertir dançando de novo! Uhul! Obrigado! Próximo paciente! Lobisomem! Onde é que dói? O que te traz aqui? Bati a cabeça em um calho pontudo! Ai! Isso dói! Au! Parece que você se machucou na cabeça! Está doendo muito! Por favor, me ajude! Au! Ah! Por favor, fique calmo! Deve doer muito! Vamos cuidar rápido dele! Hum! Precisamos tirar as ceias de aranha primeiro! Você devia estar sentindo muita dor! Vou limpar seu machucado pra não piorar! Isso pode arder um pouco! Au! Prontinho! Hum! Acho que vai precisar de quatro pontos! Aguenta firme! Vai acabar logo! Um! Dois! Três! Quatro! Ufa! Os pontos ficaram ótimos! Vou fazer um curativo agora! Agora que coloquei um curativo no machucado... Já acabou! Você foi ótimo, Sr. Lobisomem! Lobisomem! Moção mágica no meu rosto Tenho uma espinha no seu rosto Espinha, espinha, dói demais Isso dói! Aguenta firme só um pouco Vou dar uma olhadinha Amigos, vamos espremer a espinha Primeiro, pegue a ponta afiada e fure Fure! Pronto! Agora vamos espremer a espinha até essa poção ruim sair Um Dois Prontinho! Vamos passar uma pomada pra não deixar cicatriz Uau! Sua peli está ótima de novo! Bruxa, duru 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 Sua espinha, duru 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 Já sumiu, duru 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 Já acabou! Muito, muito obrigada Vou te dar um presente É meu precioso olho de morcego Obrigado Eu tenho que ir agora Pessoal, tomem cuidado no caminho pra casa Muito, muito obrigado Hoje foi um ótimo dia Tudo graças a vocês, amigos Vamos ajudar nossos amigos de novo da próxima vez Oi, amigos Estou fantasiado de tubarão zumbi pro dia das bruxas O que vocês acharam? Vamos lá ver nossos amigos do dia das bruxas Oi, Brooklyn Bem na hora Pode tomar conta desse bebê por um tempinho? Eu preciso cuidar de um assunto urgente na cidade aqui ao lado Oi, ônibus tubarão Entendi Pode deixar Dirija com cuidado Olá, bebezinho Você é mais novo que eu Que bom te conhecer Não chore O que eu faço? Vou cantar a música do Achei Você Bebê, tubarão, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Achei você! Uau! O bebê parou de chorar Bebezinho, vamos dar um passeio juntos Eu sou o vampiro mais assustador do mundo O bebê deve ter ficado com medo O que eu faço? Já sei! Vampiro, pode cantar a música do Achei Você pro bebê? Vampiro assustador, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Achei você! Achei você! Bebezinho, você deve estar com fome Vou preparar sua mamadeira Vamos preparar a mamadeira do bebê? O bebê estava com fome Obrigado, vampiro Vamos até outro lugar Eu gosto do assustador dia das bruxas Não chore, bebezinho Bruxa, pode cantar a música do Achei Você pro bebê? Bruxa, gargalhante, onde está? Achei você Achei você Achei você Aqui estou Achei você Eca, que fedor Acho que precisa trocar a fralda, bebezinho A fralda suja vai para o lixo Você precisa dobrar a fralda limpa e colocar no bebê Obrigado, bruxa Temos que ir agora Vamos lá, bebezinho Vamos lá, família de tubarões zumbis O que você acha? Medonho, né? Um bebê? Ah, o ônibus tubarão me pediu pra cuidar do bebezinho Oh, não chore, bebezinho Vamos cantar a música do Achei Você Tubarão zumbi, onde está? Achei você Achei você Achei você Aqui estou Brrrr Achei você Ah, tão fofo Ah, olá Obrigado a todos por cuidarem tão bem do bebê Nós vamos pra casa agora Tchau, venham nos visitar Oi, gente Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no YouTube